Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José Especial. Em função de tudo o que está acontecendo no mundo, eu venho bater um papo extra com vocês, sem prejuízo do nosso encontro mais tarde, entre 5h15 e 5h30 da tarde, onde eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Muitas coisas que estão acontecendo fora do Brasil estão afetando aqui o nosso ânimo no nosso país. Como já não bastassem os nossos problemas internos, nós somos bombardeados pelos grandes veículos de comunicação com o conflito que está se dando agora no mundo. E, nesse momento, nós já podemos dizer que já há um vitorioso. A Rússia controlou completamente a situação e, como a gente já tinha ventilado aqui algumas vezes, o próximo passo seria realmente chegar até a capital e o Putin já está negociando as condições de uma rendição. E o mundo está assistindo esse tipo de situações todas de uma forma perplexa, porque não há possibilidade de haver algum tipo de reação. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, como é que isso influencia nas nossas vidas aqui, como é que são tratadas as informações, mas, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante também, os seus comentários, que são sempre lidos, que são sempre considerados, e você se inscrever aqui no nosso portal, porque você aqui é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos vocês, brasileiros e estrangeiros, que acompanham o nosso portal do José fora do nosso país, e que têm dado aqui muitas contribuições nos seus comentários, nas suas avaliações e críticas também. Muito obrigado a todos vocês e vamos seguir em frente. Gente, eu começo o nosso papo aqui com a declaração do vice-presidente da República. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Realmente o governo Bolsonaro teve a proeza de recolher, de conseguir capturar o que de pior nós tínhamos dentro da sociedade brasileira. E, às vezes, eu fico até pensando, vocês já pensaram se o Bolsonaro tivesse sofrido impeachment, que deveria ter sofrido mesmo, e tivéssemos à frente do nosso país o intelectual aqui das armas, o general Mourão? Então, o mundo já teria acabado. Se ele fosse conselheiro da OTAN, nessa hora eu já não estava mais falando com vocês aqui, porque ele disse o seguinte, vamos acompanhar aqui a fala do... É uma pessoa muito racional, né? Pessoa muito equilibrada, pessoa muito inteligente, um estrategista mundial. Vamos lá. O mundo ocidental, tá igual, ficou em 38 com o Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Iraque, há não sei quanto tempo, sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado. Então, para o nosso intelectual, que graças a Deus não é conselheiro da OTAN, ele não tem esse poder, se dependesse dele, deveríamos partir para um confronto militar. Agora, vocês vejam, os Estados Unidos têm 2.750 armas com ogivas nucleares. Os russos têm 6.000 ali do lado da Europa. Era uma boa atitude mesmo, seria uma boa atitude, ter um tipo de confronto com o país que tem esse tipo de infraestrutura militar? Todos os analistas que eu converso, que eu pesquiso, que eu leio, são unânimes em afirmar que a tecnologia dos equipamentos russos está em um nível superior ao resto do mundo. Então, quem é que poderia enfrentar? Então, esse é o tipo de palpite infeliz de alguém que está investido no cargo público. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro fez reparo à fala do vice. Para vocês verem, quando alguém chega a fazer, quando o Bolsonaro consegue fazer um reparo a alguém, é que tem muita coisa errada. O Bolsonaro está de bico calado, porque ele está escutando muitas pessoas e não sabe o que falar, ele não sabe como interpretar essa história toda. E o Brasil continua a ser pressionado de várias formas para tomar algumas posições. E a gente vê isso através dos jornais, que são quase que sucursais de jornais internacionais. E aí, percebam uma coisa, gente, todos os jornais que vocês assistem pela televisão, a Globo News, CNN, Record, Band, todas elas, tem correspondentes para tratar desse assunto que estão baseados em Nova York, ou Washington, ou em Paris, ou em Londres, ou em Portugal. Vocês não têm ninguém na Eurásia, naquele bloco de lá, na China, na Rússia. Não tem. No Oriente Médio não existe isso. Então, todas as mensagens, todas as matérias que a gente recebe aqui no Brasil, elas estão, de uma certa forma, induzindo a que a população tenha um entendimento. Como diria Hegel, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Sobre a informação, nós estamos recebendo essa série de informações, mas as que são escondidas, como, por exemplo, que está tendo há seis anos um conflito envolvendo a Arábia Saudita e o Iêmen, que está dizimando a população civil do Iêmen a título de busca de terroristas. Porque a Arábia Saudita é o maior comprador de armas dos Estados Unidos, eles têm que escoar essas armas de alguma maneira, têm que justificar a venda dessas armas, então eles vão torrando ali um país vizinho, um país pobre, com esse tipo de justificativa. E nós vemos a imprensa mundial falar alguma coisa disso, nós, quando assistimos o senhor Macron falando alguma coisa de direitos humanos, de invasão, de aquilo e outro, posando ali como um francês, absolutamente sem nenhum tipo de pecado, ele esquece o que a França fez e faz com muitas ex-colônias africanas. Tem uma matéria aqui na Deutsche Welles, que lembra isso, é uma matéria já de alguns anos, deixa eu ver exatamente se tem a data deles aqui, eu não consegui achar agora a data aqui, mas não tem importância, vamos ver o que isso tem. Não, tem sim, é 1º de agosto de 2020. A matéria diz o seguinte, França e África, uma separação em câmera lenta. As antigas colônias francesas são independentes há 60 anos, mas a França continua a ter grande peso. Poderá a França-Afrique tornar-se alguma vez França e África? Porque essa foi uma ideologia, foi uma mentalidade que o Estado francês, depois da Segunda Guerra Mundial, aplicou em relação às suas colônias, que depositam as suas reservas em bancos franceses, pagam uma taxa exorbitante para esse tipo de situação, em função de contratos e acordos que fizeram com a sua ex-matriz, para que indenize a França por aquilo que ela gastou nesse período de colonização do povo africano. O Macron não fala que mais de 2 mil empresas francesas estão no continente africano explorando riquezas minerais, gás, petróleo, água, energia, num continente absolutamente pobre e cada vez mais remetendo lucros e dividendos para a França. É a beleza, então vocês vejam o nível de hipocrisia. Então a gente pega o jornal aqui no Brasil, o Globo, com esse tipo de abordagem aqui. Eles colocam aqui, França, quer dizer, França, Rússia ataca a Ucrânia e desafia a geopolítica global. Então os russos são os vilões, eles estão desafiando a geopolítica global. E na parte interna do jornal, a gente tem o editorial deles aqui. O editorial diz, Brasil deveria condenar invasão com veemência. Bom, foi o que o Mourão fez. O Mourão é uma pessoa com ligações com esse universo estadunidense e ele acolheu aqui essa orientação. Então, não só condenar, o Mourão está propagando aqui, ou propagandeando ações bélicas. Vocês imaginam o Brasil como aliado dessa turma toda aí e tem que mandar os nossos jovens para morrer em uma situação como essa. Esse é o tipo de gente que nós temos à frente do nosso país. Pois bem, e aí a gente chega aqui a algumas situações que mostram como a abordagem dos meios de comunicação é absolutamente dirigida a nos desorientar ou tomar partido. Nesse outro episódio aqui, onde houve uma invasão, um bombardeio efetivo, se você comparar, eu não estou justificando nenhuma situação nem outra, mas se você comparar como os norte-americanos trataram a questão do Iraque, como os russos estão tratando a questão da Ucrânia, vocês vão ver uma grande diferença, uma gigantesca diferença. No entanto, aquele episódio foi tratado como um episódio dos mocinhos contra os bandidos ferozes. Os norte-americanos atravessaram o mundo para bombardearem uma cidade repleta de civis, cujas perdas, de uma maneira geral, chegou a 750 mil pessoas, entre militares e civis. Você bombardeia uma metrópole, não é todo mundo que está ali que são pessoas militares. Mas a abordagem que foi feita à época, no dia seguinte, foi essa aqui no Jornal Nacional, com a narração do Sérgio Chapelein. Vamos acompanhar. Missão cumprida. O piloto conta numa entrevista a emoção do ataque. Todos estávamos muito excitados. Olha só, o rapaz entrevistado aqui, ele parece um bombeiro que foi salvar vidas, né? Ele não foi bombardear, não foi matar ninguém. E olha a felicidade dele. Quando atravessamos a fronteira, vimos os alvos debaixo de nós. Meu Deus, era exatamente como no cinema. O fogo da atiraria, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções, excitação, apreensão e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num clima de euforia, o recado no míssil. Para Saddam, com amor. A ordem do ataque... Gente, então, vocês vejam a abordagem. Os bombardeadores ali, os mocinhos, pegando os ferozes, os malditos, os que deveriam ser banidos. Agora nós vamos ver, ao longo do dia, provavelmente, o Zelensky, presidente humorista da Ucrânia, que foi eleito naquela onda de ser antipolítico, de ser antissistema, de fazer o discurso que é outsider, enfim, uma pessoa que não está envolvida com a política tradicional. Pois bem, o povo ucraniano elegeu essa criatura e essa criatura certamente vai sair de Kiev num helicóptero repleto de dólares, porque teve muito dinheiro norte-americano dentro da Ucrânia para situações confessáveis e muitas situações não confessáveis. Mas vejam como é que pessoas que são líderes políticos de seu país estão sendo tratados nesses tempos todos de uma forma muito distinta. Aqui foi o dia, gente, em 2006, que o Saddam Hussein ele foi executado. Então o Jornal Nacional entrou abordando essa questão, mas nunca abordou uma situação de ordem prática, que as pessoas nunca perceberam. Por que o Saddam Hussein foi enforcado no Iraque? Como é que se deu isso? Ele foi julgado? Teve um processo? Como é que foi essa história? Bom, os americanos quando capturaram o Saddam Hussein eles ficaram num grande dilema porque eles não podiam mandar o Saddam Hussein para ser julgado nos Estados Unidos porque ele nunca tinha cometido nenhum crime dentro das leis norte-americanas. Vamos nos lembrar que até haver o bombardeio no Iraque nunca nenhum iraquiano tinha feito nada contra nenhum norte-americano. Os americanos foram engabelados numa propaganda maciça para justificarem através da opinião pública que os Estados Unidos fizessem o que fez. Aliás, quando a gente vê no jornal aqui que a Rússia está desafiando a geopolítica global vamos lembrar que os norte-americanos bombardearam os estadunidenses bombardearam o Iraque contra a resolução da ONU. Eles deram uma banana e foram para cima e fizeram o que quiseram e ficou por isso mesmo. Pois bem, então os americanos até o atentado do 11 de setembro não tinha ninguém do Iraque lá no meio dessa história. Eram sauditas, eram egípcios e os terroristas da Torre Gêmea. E o que aconteceu foi o seguinte, os americanos construíram a ideia, os norte-americanos, os estadunidenses construíram a ideia que Saddam Hussein era amigo de Osama Bin Laden que era financiador de grupos terroristas que praticaram atentado. Pela aí, né gente? E aí, pegaram essa situação para justificar que o Iraque estava ligado com o terrorismo e estava criando armas de destruição em massa que mandariam essas armas através de aviões para chegar na costa norte-americana. Isso foi dito pelo alto comandante das Forças Armadas Norte-americanas, o Colin Powell no plenário da ONU, mostrando filmes, mostrando imagens, de tudo mentira. E isso foi uma mácula que Colin Powell carregou ao longo da sua vida porque ele viu que ele foi membro ali de uma grande farsa, de uma grande mentira. Pois bem, então os Estados Unidos não podiam mandar o Saddam Hussein para ser julgado nos Estados Unidos. E também não poderiam mandar o Saddam Hussein para ser enviado ao Tribunal Penal Internacional porque os norte-americanos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional porque eles não reconhecem a capacidade do Tribunal julgar qualquer cidadão americano. Então, o que eles fizeram? Eles capturaram, jogaram o Saddam nas mãos de opositores que fizeram ali a execução do Saddam. E a matéria foi apresentada de uma forma muito simplória, dessa forma aqui. No Iraque foi encerrado um capítulo tenebroso na história do país. O dia estava amanhecendo em Bagdá quando Saddam Hussein foi conduzido à forca por homens encapuzados. O ex-ditador do Iraque se recusou a cobrir o rosto com um capuz. Nas mãos algemadas levava uma cópia do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ele parecia resignado e não ofereceu resistência, mas fez perguntas, aparentemente, sobre o funcionamento da forca. Nenhum estrangeiro presenciou a execução. Carrascos e testemunhas teriam dançado em volta do corpo de Saddam. Antes de morrer, ele teria gritado a nação será vitoriosa e a Palestina é árabe. O governo iraquiano não divulgou imagens do momento da execução, mas mostrou Saddam Hussein com o pescoço torcido e o corpo coberto por um pano branco. É uma maravilha, né, a forma como eles abordam a questão. Lembrando sempre que nunca o presidente, o líder, é sempre o ditador, é o fascínor, assim, é o cara. Então, esse tipo de abordagem faz com que a gente tome partido, né, você acha que alguém é o demônio e alguém é santo. No nosso papo, mais tarde, eu vou falar para vocês de alguns argumentos que os russos utilizaram para estarem fazendo o que eles estão fazendo agora. Como eu disse a vocês, o humorista vai sair correndo de quebra a questão de tempos e muita gente está sem entender como é que não houve nenhum tipo de reação. Como é que há uma ocupação tão grande? Como é que as tropas estão chegando? Como é que estão sendo neutralizadas todas as forças? Como é que o mundo está parado? A OTAN está parada, os norte-americanos estão parados. Como é que ninguém está conseguindo fazer absolutamente e mais? Não farão absolutamente nada essa situação toda. É uma situação que atribui a Putin uma vitória espetacular e que está deixando o mundo com o queixo caído. Mais tarde, eu vou trazer para vocês outras informações, outras análises, vamos atualizar aqui algumas situações. Mas fica essa interrogação para vocês. nós estamos sendo bem informados ou será que a mídia tem o interesse de jogar a opinião pública mais a favor de um lado do que a favor do outro? Nós sabemos de todas as situações, nós sabemos de situações que a grande imprensa não veicula, mas elas existem. Eu vou trazer para vocês mais tarde, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui e quem não é inscrito, se inscreva e quem está inscrito, confira a inscrição, tá bom? Até mais tarde. Tchau.